Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da IVEN, construtora e incorporadora, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 28,3% de R$ 2.317.000 para R$ 2.973.000, um ganho de R$ 655.714. Os custos aumentaram 29,6% de R$ 1.795.000 para R$ 2.327.000, um aumento de R$ 531.599. Com isso, o lucro bruto subiu 23,8% de R$ 522.484 para R$ 646.600, um aumento de R$ 124.115. As despesas vendas gerais administrativas subiram 4,9% de R$ 321.212 para R$ 336.860, um aumento de R$ 15.648. As outras despesas ou receitas operacionais aqui, no caso um saldo de despesas, passou de R$ 72.502 para R$ 31.308, uma queda de 56,8% ou R$ 41.194, de redução aqui nas outras despesas operacionais. Equivalência patrimonial passou de R$ 3.210 para R$ 14.195, uma variação de R$ 17.405, positiva. Com isso, o lucro operacional subiu 133% de R$ 125.560 para R$ 292.627, um crescimento de R$ 167.000. Resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras de R$ 127.486 para R$ 121.527, uma redução de 4,7% ou menos R$ 5.959. O resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 63,7% de R$ 253.000 para R$ 414.154, um crescimento de R$ 161.107. Imposto de renda e contribuição social passou de R$ 56.195 para R$ 72.860, variação de R$ 16.665, Resultado líquido operações continuadas passou de R$ 196.851 para R$ 341.294, um ganho de 73,4% ou R$ 144.442. Adicionando aqui operações descontinuadas em 2022, fechou aqui 2022 com lucro de R$ 195.000 para R$ 341.294 em 2023, um crescimento de 75% ou R$ 146.262. Atribuído aos sócios de R$ 104.384 para R$ 215.996, um ganho de 106,9% ou R$ 111.612 a mais. Números bons aqui. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,75, com base na cotação R$ 7,97, um ganho de 22 centavos ou 2,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 4,59, com base na cotação R$ 7,97, um ganho de R$ 3,38 ou 73,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 4,33, fecharam o ano valendo R$ 8,20, um ganho de R$ 3,87 ou 89,4% a mais. Então, elas acumulam alta de 73,6% de um ano para cá. A receita subiu 28,3% de 2022 para 2023. O resultado bruto, lucro bruto subiu 23,8%, lucro operacional cresceu 133,1%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 63,7%, o lucro do período subiu 75% e atribuído aos sócios 107%. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação, últimos 12 meses R$ 1,08, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,97, pele últimos 12 meses 7,38, um pele bom aí, abaixo de 10, no meio do caminho aí, entre 5 e 10, perto de 5, abaixo de 10, um pele bom aqui. PSR 0,54, um PSR bom também aí, abaixo de 1, e a ação está com desconto de 18,1%, estamos pagando R$ 7,97 por uma ação que vale R$ 9,73, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui 0,82, abaixo de 1, está descontado aí. Retorno sobre o patrimônio líquido 11,1%, um retorno ok, acima de 15%, aí nos 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23, passou de 1,937, para 1,946, variação D, 8,433, capital social realizado não teve alteração, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 1,594,00, com dividendos de 6,3% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 30,601,00 e possui um lucro acumulado de R$ 287,592,00. A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 394,412,00, com um patrimônio líquido de R$ 1,946,00, está em 20,3%, relativamente baixa. E aqui, números bons, hein? Vamos ver aqui o gráfico então, vamos lá no comecinho, 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro, R$ 4,33,00 e ficou por ali, né? Até o mês 4 aqui, e aqui no mês 5, o mercado antecipando o que era da Selic, ela decolou aqui, hein? Pros R$ 8,00, hein? Dos 4 ali, pros R$ 8,00, e que correção, né? A economia internacional não tem ajudado muito, né? O macro cenário aí, é muito importante inserir as ações, os números aqui, os resultados, por melhores que estejam, às vezes, né? É sempre importante inserir todo esse contexto aí na economia global, né? Porque as coisas na terra do Tio Sam, elas não andam muito boas aí, né? Para as ações aqui do Brasil, né? Taxa de juros americana, mercado de trabalho americano, inflação americana, então isso tudo aí tem trazido algumas consequências não muito agradáveis aqui para a nossa economia, né? Então é sempre importante colocar os resultados aqui, os nossos contextos dentro da economia global, né? Especialmente aí americana. E as questões na China, né? Que também envolvem aqui as construtoras, porque o mercado imobiliário chinês não está muito bom também, né? E aí vai a Vale, vai a Semin, vai todo mundo no meio do caminho, né? Gerdau, importação de aço, enfim. Então aqui em novembro, começaram a subir aí, pegando o rale de final de ano, e vem se mantendo aqui nas alturas ali, máximas de R$ 8,75 ali, e vem tentando se manter por aqui, né? Um pouco mais além aqui, ó, antes da pandemia, hein? Lá nos R$ 20,00, né? Batendo ali os R$ 20,00, R$ 19,20. Então é importante eliminar essa montanha aqui, né? E ver como é que estava antes ali, ó. Estava nos R$ 6,00, R$ 6,00 para R$ 7,00 aqui. Vamos ver aqui outros números então. Vamos lá. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 25,9%, de R$ 495.911 para R$ 624.590, um ganho de 25,9%, e o lucro passou aqui de R$ 150.000 para R$ 54.727, margem 8,8%, muito bom. Aqui para o 2T23, a receita subiu 21,5% para R$ 758.732, e o lucro para R$ 56.060, um ganho de 2,4%. Para o 3T23, a receita caiu 14,1% para R$ 651.804, e o lucro para R$ 48.000, redução de 14,3% aqui no lucro, e 14,1% a menos na receita. E aqui no 3T23, para o 4T23, base trimestral, a receita subiu 44% para R$ 938.522, e o lucro subiu 19% para R$ 57.174, muito bom, aqui na base trimestral. Observando aqui a base anual, 4T22 para o 4T23, a receita passou de R$ 495.911 para R$ 938.522, muito bom. E o lucro passou aqui de R$ 150.000 para R$ 57.174, números bons aí na base anual, na base trimestral aí. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$ 1.383.000 para R$ 1.590.000, e o lucro de R$ 110.787 caiu 5% para R$ 105.209. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$ 1.185.000 para R$ 1.590.000, e o lucro de R$ 31.221 para R$ 105.209, números bons aí também. E a receita aqui, galopando, muito bom, excelente. A margem aqui reduziu de 8% para 6,6%, sempre olho nas margens também. E aqui de 2021 para 2022, a receita passou de R$ 2.275.000 para R$ 2.317.000, um ganho de 1,9%, porém o lucro reduziu 54,9% de R$ 231.212 para R$ 104.384, margem de 10,2 para 4,5%. E aqui estamos observando aí bons resultados 2022 para 2023, e uma margem melhor aí, não está nos 10, também não está nos 4,5 aqui, 7,3%. Então estamos vendo alguns progressos aí, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado.